Eu entrei no começo antes mesmo de colocar meus pés no ginásio. Eu blindo minha mente contra a dor que meu corpo irá sentir. Aprendi a lidar com ela. Cada parte do meu corpo hoje exige que eu vá além do meu limite natural. Me chamam de louco, aberração. Mas essas palavras apenas provam quanto meu caminho é difícil de ser criado. Muitos desistem antes mesmo de ver um resultado sólido diante de seus olhos. Já eu tenho esses resultados comigo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mente ecoa apenas onde quero chegar. Meus objetivos se projetam em minha frente, assim como meus adversários e minha única certeza que é superá-los. A única opção que existe é como um verdadeiro campo de batalha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL